Boa tarde, boa tarde, boa tarde, minha gente! Estamos de volta através de mais uma aula do curso técnico em recursos humanos. A disciplina é ética, organizacional e profissional através das ondas do canal Educação, minha gente. Estou aqui no estúdio 5, e aí 16, no estúdio 5 com o Isnaba, diretor de imagens, a Rosário como profassistente e nós vamos juntos aqui até às 18 horas e 20 minutos, minha gente, ok? Tudo bem? Hoje, 19 de agosto do ano de 2022, estamos aqui no dia do filósofo, no dia das artes cênicas, no dia dos atores e das atrizes, ok? Deixa eu calibrar minha canetinha mágica e vamos adiante. Ainda falando do alinhamento dos objetivos com os valores principais, os valores organizacionais, eles conferem um senso coerente de identidade e continuidade da organização. Era exatamente isso que eu estava falando quando eu citei com o exemplo ali, a loja Antro do Rock, em que a loja toda tinha um conceito e os funcionários faziam parte deste conceito. Quando eu coloco para vocês darem uma olhada nos vídeos do Jobs, do Steve Jobs, acho que são dois Bs, Jobs, e como ele, por ser um rebelde, ele incorporava, ele não usava terno, gravata ou qualquer, tem os filmes do Jobs também, são muito interessantes, deem uma apurada aí se vocês puderem. Tem pelo menos uns dois filmes do Jobs, um é com o ator Astor Kirster, Kutcher, e o outro é com o Fass Bender, esqueci o primeiro nome dele, é o cara que faz o magneto do X-Men. Então, o Jobs tinha essa pegada. Tem uma outra marca muito interessante, que ela sempre busca estar alinhando os objetivos delas e os valores principais, e também com seus funcionários e colaboradores, que é a Chili Beans, a marca de óculos, né? Eles têm uma pegada muito forte de designer, de moda, e os funcionários são do mesmo jeito. É uma loja mais perfil rebelde, ela não é uma loja convencional, onde o pessoal está de terninho, atrás de um balcão, esperando chegar o cliente para ser atendido. Não, é um pessoal, pegada mais jovial, um negócio mais informal. É muito interessante esses exemplos. Deem uma olhada aí, que vocês vão perceber isso. Pois bem, esses sensos, essa identidade, esses valores organizacionais, eles devem ser claramente entendidos e acordados por seus tomadores de decisão. Ao avaliar suas metas e objetivos, verifique se elas estão alinhadas com seus valores principais. Isso aqui é muito interessante. Minha gente, quando a gente tem isso aqui muito bem definido, isso aqui ajuda demais a tomada de decisão. Porque, volta aqui para mim, Isnabá, você começa a descartar tudo que não tem nada a ver com você. Quando você tem clareza dos seus princípios, quando você tem clareza dos seus objetivos e valores, princípios, ponto, ali você já descarta um monte de coisa que não tem nada a ver com você. Entendem? E ajuda no processo de tomada de decisão, porque você reduz as opções para você tomar decisão. O grande problema da tomada de decisão é que ela está contaminada de inúmeras decisões, de inúmeras possibilidades. E a gente, quando não se autoconhece, a gente fica perdido no meio disso tudo. E, por vezes, é tanta opção que você acaba não escolhendo. Aí fica procrastinando e fica demorando. Demora a tomar decisão, demora a reagir. E aí as coisas vão acontecendo e a gente perdendo o time das coisas. Entendem? Então, quando a gente foca, a coisa se expande, literalmente. E essa coisa do foco, ela passa por isso. Quando eu tenho objetivos e quando eu tenho valores muito bem identificados, isso ajuda demais a gente na tomada de decisão. Quando surge uma oportunidade, porque quando a gente não tem essa clareza, a gente quer aproveitar todas as oportunidades que existem na face da Terra, mas delas, elas não são para a gente. Ou grande parte delas não são para a gente. Entendem? Não são para o perfil que a gente tem. É porque quando a gente está querendo, por exemplo, entrar no mercado de trabalho, o que vier a gente quer pegar. Mas aí não tem filtro, não tem autoconhecimento, não tem critério. É instintivo. A gente está movido ali pela busca da emoção. Qual é a emoção? A busca do prazer. Está trabalhando, ganhando dinheiro para gastar o dinheiro. É isso. É isso que nos move inicialmente para entrar no mercado de trabalho. A gente está agoniado, quer deixar de depender dos pais. E você quer ganhar dinheiro, quer comprar suas coisas com seu dinheiro. E aí você pega qualquer coisa. E não é assim que a banda deve tocar. As melhores decisões, elas são as mais criteriosas. E as mais criteriosas, elas passam por este autoconhecimento. Se você entende o que é seu potencial, se você entende o que é seus pontos fracos, perceba que a tomada de decisão fica muito mais clara. Você, inclusive, nem se expõe a tomadas de decisões que podem exigir muito de pontos fracos que você tem. Entende? Você toma uma decisão apressada, impulsiva. E aí, de repente, aquela decisão que você tomou, ela te expõe. E ela expõe seus pontos fracos de tal forma. E, nossa, eu caí numa armadilha. Não, você não caiu. Você se botou numa armadilha. Porque você foi apressado. Porque você foi impulsivo. Entendem? Esse é o ponto. Agora, se eu tomo decisões de forma mais consciente, sabendo exatamente quais são meus pontos fracos, eu não vou entrar onde eu venha a expor os meus pontos fracos. Eu vou tomar decisões guiadas por caminhos onde eu sou mais forte. Onde eu posso render mais. Sacam? Essa é a pegada. E, quando eu estiver trabalhando em um lugar onde os meus pontos fortes são valorizados, eu posso trabalhar a melhoria dos meus pontos fracos. Eu posso transformar meus pontos fracos em pontos de melhoria. Entendem? Ok. Tudo bem. Câmbio. Pode ampliar o slide todo aí na tela. Esnabá, por favor. Então, vejam só. Vamos adiante aqui. Minha gente, um terceiro elemento. O primeiro, definir objetivos de longo prazo. O segundo é alinhar esses objetivos com os valores principais. Pessoais ou organizacionais. E o terceiro ponto é avaliar ou reavaliar os seus gastos. Isso aqui é importante dentro destas definições de tomadas de decisão. Ok? Uma maneira de avaliar suas prioridades, ou como elas estão sendo realizadas hoje, é dando uma conferida nos seus gastos. Isso aqui vai dar pistas do que é que você está priorizando. De repente, grande parte dos meus gastos, eles estão sendo direcionados para finalidades supérfluas. Supérfluas é prioridades que são vazias, de repente. Não me geram retorno. Sacam? É grana vazando e ela não vai voltar. E elas podem até me dar um prazer, vamos dizer assim, bem curto prazo. Uma realização muito pequena. Mas logo depois, você vai vir uma frustração, um sentimento de tristeza. Acontece muito, por exemplo, olha uma pessoa que opta por consumir drogas. Entendem? A pessoa que está colocando aquilo ali como uma prioridade. E ela vai gastar a grana toda que ela tem, até o que ela não tem, comprando drogas. Para realizar ali um desejo, uma dependência química. A pessoa está doente. E aí, quando ela termina, gasta todo o dinheiro e quando ela consome muita droga, depois, quando passa o efeito... Pode voltar a imagem aqui para mim, Isnaba, por favor. Aí a pessoa, ela é atendida por uma forte emoção chamada tristeza, frustração ou qualquer outra coisa parecida. Eu me lembro de um exemplo de um grande artista brasileiro, um grande cantor que eu gosto muito dele. O Nelson Gonçalves. O cara era um fenômeno, um velhão aí que cantava, canta músicas antigas. Aí eu gosto muito das músicas dele. E o Nelson Gonçalves, ele ficou dependente de cocaína. Ele é um artista tão esplêndido que a Universal, uma gravadora internacional, ela concedeu dois grandes prêmios para apenas dois artistas ao longo de toda a história. para o Elvis Presley, o rei do rock, que tem um filme que saiu agora aí, dele. Um filme recente. E foi para o Nelson Gonçalves aqui no Brasil. Os dois receberam essa mesma premiação. E o Nelson Gonçalves, ele caiu na armadilha das drogas. Então, ele começou a consumir compulsivamente cocaína. E ele perdeu tudo. Tudo que ele ganhou com a arte dele de cantar, ele queimou cheirando cocaína. Chegou um determinado momento tão triste da vida do Nelson Gonçalves, que ele teve que... Ele cantava, né? Ele ia para a favela na época. Ele cantava para os traficantes e, como forma de pagamento, ele recebia cocaína. Os caras botavam lá cocaína para ele cheirar. Olha só que coisa deprimente, que coisa triste. Entendem, minha gente? Aí, a tomada de decisão do Nelson Gonçalves, ela estava completamente comprometida e levando-o à destruição. Depois de muito tempo fundo do poço, esse tipo de coisa, ele consegue se recuperar e volta a tentar fazer sucesso de novo. Ele resgata um pouco do sucesso, já não é mais tão estrondoso como era antigamente. Vocês podem depois dar uma pesquisada na história do Nelson Gonçalves. É muito interessante, muito rica a história dele. É um aprendizado muito grande. Nem tudo a gente precisa aprender experimentando. Nós podemos aprender a partir das experiências dos outros. Sacam? Isso é fundamental. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Então, é importante isso. Olhem os nossos gastos. Olhem as conferidas. Com o que a gente está gastando a nossa grana? Essa coisa volta na forma de valor agregado. A gente está aprendendo com o que a gente está gastando? Ou simplesmente está desperdiçando a grana? Como é que isso funciona? Muitas vezes, minha gente, a gente pode pensar que está priorizando um objetivo ou um esforço específico. E o orçamento, ele está mostrando outra coisa. O orçamento está mostrando... Eu estou achando que eu estou gastando ali... Vamos lá. Eu estou achando... Eu gasto dinheiro com curso. E aí, eu vou fazer... Eu desembolso grana para comprar um curso. Aí, opa, estou comprando um curso. Eu vou fazer esse curso. Eu vou aprender alguma coisa nova. E, de repente, quando você olha para o seu orçamento, a grana sai para o curso. Quando você vai olhar para o seu dia a dia, você não está estudando. Aí, a gente se engana. Acha que está priorizando uma coisa. E, na prática, não estamos fazendo nada. Certifique-se de que seus gastos organizacionais... Agora, eu estou falando de organização. Reflitam as suas prioridades. Se não, você precisa dar uma segunda olhada. É preciso estar fazendo esse acompanhamento constantemente. É como qualquer outro check-up. Aí, destacado em verde. É essencial fazer disso uma avaliação regular. Isso precisa ser sistemático. A gente estava falando de feedback ontem. E o feedback precisa ser sistemático. Ao longo do tempo. Você precisa estar constantemente fazendo feedback. Esse monitoramento, essa reavaliação e reavaliação dos gastos, também precisa ser feita de forma regular. Precisa ser medida. Para que a gente saiba exatamente quanto é que está entrando, quanto é que está saindo, para onde está saindo, para onde poderia ter ido de forma a gerar mais retorno, mais valor. Ok? É exatamente verificar para saber se a gente está no caminho certo. ou não. Ok, minha gente? Para tomar decisões. Essa é uma das decisões mais difíceis que tem para se tomar. Porque, geralmente, mexer com finanças e com grana, a gente está muito contaminado de emoção. Volta aqui para mim, Isnaba, por favor. Muito contaminado de emoção. Então, nós, o Brasil em si, o brasileiro em si, nós temos uma baixa renda e nós não temos educação financeira. E isso pode ser desastroso. A grande parte da população brasileira, ela ganha até dois salários mínimos. A grande parte da população brasileira. E, associado a essa baixa renda, a gente ainda não é instruído, e aí eu estou falando de mentalidade mesmo, a gente não é instruído a lidar com grana. A gente pega a grana e, literalmente, vai para o consumo. E a grana que vai para o consumo, ela vai embora. Ela não volta. E se a gente ainda for atacado por inflação, que é uma alta generalizada nos preços das coisas, e, pronto, eu vou gastar o dinheiro todo com coisas essenciais e ainda vai faltar. Se eu gasto com moradia, com transporte e alimentação, não sobra quase mais nada. Entendem? Eu estou falando para uma família, de repente, uma família com quatro pessoas, com cinco pessoas. Sacam? Olha o tamanho do desafio aí. Entendem? Então, também a gente precisa fazer essas ponderações. Ora, se eu estou trabalhando na linha da sobrevivência, é difícil, é difícil eu pensar em abundância, eu pensar em, como muitos gurus andam dizendo aí, da abundância. Não existe escassez, existe abundância. São crenças limitantes. Está cheio de gurus dizendo isso. Vai dizer para uma família com cinco pessoas, onde só tem uma renda, que ganha até dois salários mínimos, e que tem que gastar com transporte, com habitação, com saúde, com roupa, com alimentação e tudo mais, num período de inflação, onde você paga caríssimo numa cartela de ovo, onde o óleo de soja está caríssimo, e por aí vai. O café saiu de R$ 3,65, R$ 4,00, e agora está na casa dos R$ 8,00, R$ 9,00. Vai dizer se tem abundância aí. Está bom? Isnaba, pode ampliar o slide todo aí na tela, por favor? Então, vejam só. Esse check-up, essa avaliação regular é fundamental. Aqui tem alguns elementos que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu procurar aqui a corzinha. Eu acho que vai ser a preta mesmo. Canetinha preta. Ou a vermelha. Bem, o primeiro ponto que a gente precisa falar, em falando de gastos, acompanhe o planejamento. Para manter uma vida equilibrada, é importante acompanhar. Qual é a receita da família? Qual é a despesa da família? Mês a mês? O que está aumentando? O que está caindo? Eu estou aumentando meus gastos com educação? Está caindo os gastos com bens supérfluos ou desnecessários? Como é que a gente faz isso? É importante que inclua toda a família esteja comprometida com este orçamento para que tudo dê certo na família. Até o cachorro entra aí no meio desse negócio. Porque cachorro, eu vou lhe dizer, se cachorro adoecer e você levar no veterinário, olha, eu vou dizer, é taca, viu? Andréia Hilário, Leidiane, Fabiana, é coisa braba. Volta aqui para mim, Isnaba, por favor. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. É difícil até manter equilíbrio financeiro. A gente ganhou uma cachorrinha lá em casa, misturada Rottweiler com pastor alemão. Mas a cachorrinha ainda muito pequenininha, adoeceu. Fui levar lá no veterinário. Antes de entrar no veterinário, já perguntei quanto é a consulta e quanto é uma diária aqui para ela ficar internada. Acaba dizendo R$ 300. Eu já fiquei assim, na defensiva. Não consegui fazer o... Não consegui me controlar corporalmente, né? Então, eu franzi já aqui os olhos, a testa, me botei em posição assim de defesa, R$ 300. Tá bom, vamos lá. Levei, aí a cachorra foi lá consultada e o médico passou os remédios, já começou a dar medicação na veia da cachorra. Quando eu fui ver o orçamento do bicho, o Isnambal estava dando R$ 800. Rapaz, quando eu recebi aquela fatura, eu recebi, eu fiquei assim, os três minutos olhando para o teto, eu não sabia o que é que eu fazia. Fiquei... Meu Deus! Eu estava no meu limite, achando que R$ 300 ainda estava caro, aí você recebe a fatura de R$ 800, com um atendimento que não foi de 20 minutos. Aí eu... Minha senhora, você pode me esperar um minutinho? Ela, sim. Aí eu fui, sentei assim. Aí eu fiquei... Meu Deus! Que coisa! Como é que eu vou fazer com essa cachorra? Um dia, uma consulta, está isso. E agora? E o resto? Como é que vai ser? Vou me arrebentar, vou me quebrar. Então, liguei lá para casa. Mona, pode mandar mais dinheiro aí para a minha conta, porque o dinheiro que eu trouxe não vai dar. Eu trouxe R$ 300. A consulta da cachorra vai ser R$ 800. Entende? É um absurdo. E aí eu digo outra coisa. Me deu até vontade de escrever um livro falando sobre a carestia dos atendimentos de clínica PET, de veterinário. Entendem? Então, tem que ter muito cuidado. Você vai criar um cachorro, a gente não está mais criando esse cachorro. Porque não dava. Não dava. O gasto é muito alto. E aí a família, se você quer cuidar e criar do cachorro direitinho, você tem que ter grana para isso. Então, vejam, essas coisas são fundamentais. Tem gente que quer comprar um carro, aí só pensa no valor da parcela. Tem que pensar na prestação do carro, tem que pensar no seguro, tem que pensar na manutenção, tem que pensar no... Aí, às vezes, estoura o orçamento. Sacam? Então, tem essas coisas que são fundamentais. Hoje, a gente deu a cachorra. Estamos sem a cachorra. Entendem? Ela já não tinha mais problema de saúde. Aí foi por outras coisas. Mas, olhem como as coisas... Não param de surgir novas necessidades para fazer com que a gente gaste mais. O mercado, ele é assim. Ele sempre está criando novas fontes de gastos. Sendo que a nossa renda se mantém a mesma. Por isso que é preciso muita inteligência emocional. É o lógico, é o emocional. Se for pelo emocional, você continua criando. Mas, quando você conecta com a lógica e o emocional, você fica... Putz, não dá certo. Ok? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnabá. Por que eu falo isso? Porque até o bicho tem que entrar dentro do orçamento familiar. Avaliar os custos fixos. Olhe só os planos de internet, de televisão. O que é que você tem de gasto fixo? O que é que você tem de gasto variável? É preciso fazer essa conta. Quando for comprar, pesquisar preços, comparar, substituir. Tentar reduzir gasto com energia, através do ar condicionado. Não manter lâmpadas em casa acesas. São detalhes que fazem diferença. E barganhar. Quando for comprar as coisas, é barganhar. Buscar as melhores condições. Descontos à vista. São pequenos detalhes que, somados... Quando você bota isso no ano todo, minha gente, a economia é grande. É grande. Lagoa do Sítio. Professor, esse exemplo de temas pode ser usado para esse trabalho? Ah, não. Isso aqui é uma pergunta bem anterior. Beleza. Então, um outro ponto da tomada de decisão, ela é os impactos das decisões. Algumas decisões podem ser discretas, podem ser rotineiras. A gente, às vezes, até as toma no piloto automático, sem pensar muito. Elas, às vezes, têm limites precisos. Elas impactam, e apenas impactam significativamente, num assunto específico. Algumas são assim. Agora, com mais frequência, uma tomada de decisões nas organizações, ela pode ter consequências mais amplas. Ela pode envolver, além das decisões, processos internos. Eu preciso considerar várias possibilidades. Eu estou falando de decisões que envolvem pessoas, que envolvem elevados valores financeiros, que envolvem a capacidade de endividamento da empresa, que envolve ela encomendar muita matéria-prima e, de repente, o mercado, para produzir o meu produto e não necessariamente o mercado vai absorver esse meu produto. Então, são decisões que geram impactos maiores, têm consequências maiores. E é nisso que a gente precisa ter muito cuidado. Entender os impactos dessas decisões. Olha o exemplo lá da criação de cachorro. Os custos para se criar um cachorro hoje são muito altos. E hoje parece que os cachorros adoecem mais fácil do que os cachorros de antigamente. Também tem isso. Sacam? É uma coisa que parece pequena. Mas se você olhar para o mercado pet, os gastos que as pessoas destinam para os animais domésticos, que são chamados pets, minha gente, é coisa de milhões de reais. Se a gente vai olhar para o todo. Entendem? É um setor que cresceu muito e que cobra muito caro. De famílias que estão com o orçamento apertado por conta de todo o aumento econômico que a gente está passando. Vamos adiante. Vejam só. Aqui tem um esqueminha onde a gente tem algumas alternativas. A gente tem um problema, o contexto e os impactos. Então vejam só. A alternativa A, o grupo alfa, ele deve investir em uma determinada oportunidade X? Essa é a questão. Aí a gente vem aqui. Qual é o contexto? Os decisores foram interpelados por uma oportunidade de investimento. E eles tentarão decidir se investirão ou não. Trata-se de uma decisão go no go. Ou seja, vai ou não vai. Quais são os impactos? Ela é uma decisão pontual. Deixa eu botar o vermelhinho mesmo que faz mais contraste. É uma decisão pontual. Os decisores não contemplam as alternativas de investimentos que podem ser mais atrativas. A aversão ao risco tende a gerar mais aceitação da alternativa. Mais de aceitar a alternativa do que não investir na alternativa. A decisão depende fortemente das experiências prévias dos decisores em oportunidades similares. Adota-se frequentemente um modelo natural de tomada de decisão. Mais suscetível à emoção dos decisores. Essas são as características dessa alternativa A. Numa alternativa B, qual é a questão? O grupo Alfa deve investir para maximizar o retorno dos sócios? Essa é uma questão. Deixa eu botar o verde escuro. Então, vamos lá. No contexto, os decisores agem de forma proativa, antes de serem interpelados por outras oportunidades de investimento. E vão tentar dar uma racionalizada ali nas decisões. Porque aqui já é um objetivo de longo prazo, maximizar o retorno dos investidores. Então, é mais proativo porque isso aqui já está contemplado. Não é uma decisão de curto prazo. Ela já é uma decisão de longo prazo. Então, ela já previamente já existe. A organização já é algo que tem a atenção da organização. E é uma decisão com foco no longo prazo. Tem diferentes alternativas e cenários que devem ser estudados para maximizar o retorno dos sócios. Ela decorre de um plano de investimento que pode, inclusive, orientar decisões pontuais quando surgirem oportunidades. E o risco de ser gerenciado. Isso reduz a inércia de não se decidir. Então, você tem aqui diferentes problemas, diferentes contextos, também diferentes impactos. Qual seria a mais adequada alternativa para se adotar? Qual é a mais controlável? Qual é a que minimiza risco? Qual é a que é mais factível do ponto de vista de atingir objetivos? E, volto a dizer, não precisam ser objetivos de curto prazo. Entendem? Podem ser objetivos de longo prazo mesmo. Esses são os melhores. A melhor alternativa que se apresenta aqui é a alternativa B. Ok? Vamos adiante. Lembre-se do seu pessoal. As organizações tendem a depender da qualidade dos seus funcionários. Olha aí, povo dos recursos humanos. Mais uma vez, a importância de vocês dentro da organização nos processos de seleção, de recrutamento, treinamento de pessoal, de promoção e até de demissão. Então, é preciso depender, todo mundo depende da qualidade dos funcionários para ter sucesso. As decisões e decisões que dificultam a produtividade dos seus funcionários em seu ambiente de trabalho vão ameaçar isso ao longo prazo. Avalie, está destacada em verde, avalie o efeito que as suas decisões terão na capacidade dos seus funcionários de executar suas tarefas. Incluam os seus funcionários nas suas decisões. Colaboradores, eles buscam recompensas financeiras e não financeiras. Então, é importante também ter uma certa dose de empatia sobre o que eu decido agora, que reflexos isso pode gerar nos meus funcionários. No relacionamento dos funcionários com a própria empresa, ele vai se fortalecer ou ele vai enfraquecer? Até onde isso é interessante? Entendem? Preciso observar isso. É uma frase aqui deste famoso senhor chamado Albert Einstein. Lembre-se que as pessoas podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento. Então, este é um poderoso ativo para todo mundo. Quando vocês estão aqui, vocês estão em busca de lapidar o conhecimento de vocês. Eu estou aqui também não é simplesmente só porque eu tenho um contrato de trabalho, porque eu tenho um salário a receber, um rendimento a receber por conta do meu trabalho. Mas é porque ao estar dando aulas, eu estou sempre em constante processo de estudo e de aprendizado. Sacam? E isso é importante. Volta a dizer, olhe lá a história das recompensas financeiras e das não financeiras. Isso faz todo sentido. Ok, minha gente? Então, o Einstein acerta muito, já que ele entende aqui que o conhecimento, deixa eu botar a canetinha amarela, que o conhecimento aqui, ele é visto pelo Einstein como um ativo. Um ativo gerador de riqueza, gerador de valor. Vamos adiante. Negociação. Bem, a gente está falando de organização, a gente está falando de tomada de decisão e, obviamente, isso toca na parte da negociação. A negociação é um processo no qual duas ou até mais partes buscam um acordo para determinar o que cada uma deve ganhar, deve dar ou deve ganhar, deve fazer ou deve receber em uma transação entre elas. Isso é negociação. Podemos afirmar, inclusive, destaco em verde, que existem negociações que nunca mais se repetem e outras que apontam para um relacionamento de longo prazo, um relacionamento duradouro. Então, uma organização, o ideal é que ela construa relações de longo prazo com seus credores, porque isso pode gerar captação de recursos a um prazo mais longo, a juros mais baixos, por conta de uma reputação e de uma confiança, pode gerar relações mais duradouras com fornecedores. Pode voltar aqui para mim, Isnaba, por favor. Com fornecedores. Tiveram muitas empresas que, no período de pandemia e de grandes dificuldades, quem principalmente ajudou essas empresas foram os fornecedores, que tinham valores a receber e que postergaram o recebimento desse valor porque sabiam que naquele momento de pandemia, com fechamento parcial dos mercados, com redução do fluxo de pessoas nas ruas e queda no faturamento das empresas, elas teriam, logicamente, dificuldade de fazer caixa para honrar seus compromissos. Então, muitos fornecedores que tinham valores a receber de muitas empresas, postergaram, eles adiaram o recebimento, entendendo que aquele era um momento complicado e que foi, literalmente, uma parceria. Agora, é fruto, um fornecedor só faz isso quando existe uma relação de confiança com a empresa lá que tem esse contrato com o fornecedor. Ok, minha gente, tudo bem? Os funcionários, uma relação de confiança que existe entre a empresa, entre a marca e os funcionários, faz com que os funcionários, inclusive, se movimentem, não só buscando recompensas financeiras, mas também recompensas não financeiras. E isso também é importante. É quando, numa negociação, você consegue tirar da equação aquela sensação de exploração. E quando você, de fato, coloca na equação uma relação de colaboração, de compartilhamento, aí a coisa muda de figura. Ok, minha gente? Tudo bem? Esses são elementos que envolvem aí a negociação. E a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso ao longo dessa aula. E, Isnaba, por favor, pode botar o slide todo aí na tela. Cambio, Cambio. Muito bem. Então, vamos adiante. Minha gente, a negociação, ela pode ser definida como um relacionamento entre pessoas com o objetivo de chegar a um acordo onde ambas as partes sejam beneficiadas. é a história do ganha-perde. Ganha. Agora, eu estou dizendo isso, mas existem muitos relacionamentos de mercado que se baseiam na relação ganha-perde. Para um ganhar, o outro tem que perder. Sacam? É praticamente, eu estou falando de forma literal, não estou falando como metáfora, mas é literalmente quando um quer matar o outro. Por meio do diálogo, minha gente, as pessoas tendem a criar esses relacionamentos para conquistar algo. Pode ser um serviço, de repente, pode ser uma condição especial, pode ser um produto ou outras possibilidades. Essas coisas acontecem. O diálogo, ele pode abrir essas janelas de construção de relacionamento. é quando você compra uma coisa e você ganha mais valor, você ganha um bônus, você ganha um acesso a mais, essas coisas fazem todo o sentido. Tem quatro tipos de negociadores. O primeiro que eu quero destacar é que é o negociador assertivo. Ele tem uma comunicação clara, direto ao ponto, usa dados e direciona para uma decisão de ordem racional. Ele gosta de fundamentar com dados, com estatística. É muito sólida a negociação com esse tipo de negociador. Tem o detalhista. Ele vai a fundo em cada detalhe, ele projeta cenários para entender o caminho mais benéfico para si. É o detalhista, ele corre o risco de ser redundante, ele gosta de aprofundar as coisas. E tem gente que gosta disso. Tem gente que em uma negociação, por exemplo, gosta de interagir com um negociador detalhista que aprofunda as coisas. Tem gente que gosta mais da coisa superficial, mais objetiva. entendem? Também tem o negociador persuasivo, de levar para a ação. Esse aqui usa outros recursos, usa empatia, usa emoção, que são seus segredos. Ele conversa mais longamente, ele busca estreitar o relacionamento, ele usa gatilhos persuasivos, ele usa frases de efeito. Esse tipo de negociador, ele tem sido muito usado essa estratégia dentro dos produtos digitais, do marketing digital. Também tem aqui o negociador estável, requer paciência, ele precisa de segurança para tomar decisões, ele também avalia cenários detalhadamente. Ok? Leva mais tempo, pode ser que uma das partes, inclusive, perca um pouco da paciência, ou tenha medo que esse tempo não seja, ele faça perder o foco e perde a negociação. Então, tem todos esses elementos aqui, nesses quatro tipos de negociadores. Vamos adiante. Aí, numa negociação, vamos ver aqui, baseado em princípios, vamos ver aqui, o nome é o pico. uma negociação baseada em princípios, ela começa com o problema, ou seja, é o objetivo. É importante perceber qual é o problema que deve ser solucionado. Não fazer julgamentos, não apontar culpados, ou nunca fazer ataques pessoais, é conseguir ter frieza para relatar o problema, saber o problema é esse, 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 esse e esse. A Leidiane, um perfil ideal seria que conseguisse um equilíbrio entre os diferentes tipos. Leidiane, sim, dá para a gente ser persuasivo, dá para ser detalhista. Na verdade, Leidiane, quando a gente vai negociar, o ideal é a gente saber quem é a outra parte, estudar o perfil da outra parte. E aí, quando a gente vai para negociar, a gente ajusta qual é a forma melhor de negociar. Entende? A outra parte, ela me exige mais detalhes, porque, veja, se eu for conversar com alguém muito objetivo, se eu for com abordagem detalhista, o objetivo lá, o assertivo vai perder a paciência. Vejam, eu estou me colocando na situação, se eu for um detalhista, se eu for abordar de forma detalhista, e você for assertiva, eu posso te perder nesse jogo, porque o meu caminho de negociação é mais longo, o seu é mais curto, é mais objetivo, a negociação pode ficar comprometida, saca? Então, na verdade, é isso, é entender bem o contexto da outra parte, aí a gente encaixa a melhor estratégia de acordo com a outra parte. E isso não é jogar sujo, Leidiane, pelo contrário, é de fato o planejamento, é fazer o planejamento, e não é entrar numa negociação com a finalidade de matar a outra parte, de tirar o sangue da outra parte, é realmente de buscar um ganha-ganha. Agora, eu tenho que encaixar a melhor abordagem, mas o objetivo é o ganha-ganha, é a estratégia válida, exatamente. Até porque o ganha-ganha, a negociação tem que ser feita, tem que ganhar eu, tem que ganhar você. Se eu usar a abordagem errada e a negociação não for feita, nem ganho eu, nem ganho você, certo, Leidiane, caso fôssemos nós a negociar. Então, mas é muito bom, é ótimo, a tua pergunta nos faz, nos leva a essa reflexão, saca? Então, muito importante essa sua pergunta, tá? Que aí a gente aprofunda um pouco mais esses quatro tipos de negociadores e aí fica bem prático, fica bem interessante isso, tá bom? Muito obrigado pela pergunta, porque ela abre uma janela para a gente discutir de um ponto de vista que eu nem tinha apresentado aqui, beleza? Tá bom? Então, vejam, é preciso entender muito claramente qual é o problema a ser solucionado, de forma muito objetiva, enfrente os problemas, as diferenças, as arestas que podem haver e que precisam ser aparadas em direção a um acordo, ok? Eu confesso que eu nunca nunca assisti a eu nunca assisti a série Game of Thrones, eu sempre ouço falar que ela é muito, eu tenho até um livro, ainda não li, o primeiro livro lá, nunca li e ouvi falar que é excelente, eu tenho uma série em DVD, mas eu não tenho mais DVD, então eu tenho que transformar os DVDs e digitalizar para poder assistir, e lá o pessoal diz nas críticas que o Game of Thrones é muito interessante para a gente assistir do ponto de vista de negociação, que ocorre lá na série, preciso digitalizar para assistir, então, e tem outra questão, é o interesse, além do problema a gente precisa levar o interesse, não marque uma posição e fique fixo nela, tente compreender os interesses comuns que podem convergir entre as partes, que possam conectar os interesses, não posso fazer uma negociação somente com base no seu interesse, ou só no meu interesse, mas eu preciso encontrar pontos em comum entre você e eu para que a gente vá fechar uma negociação com base no ganha-ganha. Uma outra questão, a outra letrinha aqui do pico, é o critério, determine o que será oferecido baseado em critérios lógicos, que possam ser explicados com clareza, não com base em desejos pessoais, mas que sejam claros os critérios de negociação. limites, até onde dá para ir e até onde não dá para ir, ok? São as margens e tudo mais, e opções, é importante essa coisa, contudo, na mesa, é hora de buscar opções em conjunto, não dá para ser inflexível, tem que preparar já um plano B, pode ser que só focar no A não seja interessante, mas que tenha um B, quem sabe um C, que possam ser negociadas, isso é importante, isso inclusive dá segurança, porque você tem, vamos dizer assim, um poder de reserva, se você conduz uma negociação para um caminho que não der certo, você tem uma outra que de repente pode contemplar o interesse da outra parte, ok? Uma coisa interessante na negociação é avaliar o campo das forças, é avaliar dentro de uma negociação, só um minuto, marca texto verde, verde, é o tempo, a informação e o poder, quando a gente leva isso, leva em conta isso, aí entra essa coisa, né, Lidiane, que é a história da, que você inclusive coloca aí, de estratégia, é porque a gente tem que planejar, qual é o tempo que a gente tem, quais são as informações disponíveis e quem é que tem poder de barganha aí, sacam, quem é que tem poder na negociação, quem é que vai conduzir a negociação, portanto, mais uma vez, fica claro, a preparação e a necessidade de busca das informações, isso é vital para a arte de negociar, ok, e quando vai definir a estratégia de negociação, por exemplo, dentro das organizações, a gente tem que ver isso, às vezes, a negociação, minha gente, vocês dos recursos humanos, por vezes, vão precisar negociar com a área financeira, a contratação de mais pessoal, quem sabe a promoção, quem sabe a demissão, entendem, ou os programas de treinamento, isso é negociação de uma área com outra, dos recursos humanos, com as finanças, ok, isso faz parte, vamos adiante, e na estratégia de negociação, vejam, quando se fala de competição, a ideia não existe a intenção de se chegar a um acordo, quando existe competição numa negociação, aí, está complicado, porque não vai existir a intenção de um acordo benéfico para ambas as partes, o objetivo numa negociação baseada em competição, é vencer o outro negociador, aí, para um ganhar, o outro tem que perder, isso pode não ser um bom caminho, a evitação ou evasão, é quando as partes parecem negar para si mesmas que existe um problema a ser superado, geralmente, não leva a resultado algum, porque até a própria negociação é evitada, vocês querem um exemplo de evasão, de negociação por evasão, é quando o casamento tem um problema, e o pessoal não quer discutir o problema, é exatamente isso aqui que acontece, não leva a lugar nenhum, porque nem negociação é feita, o povo fica se fazendo de doido, sabe, e também dentro da empresa acontece demais, quando você tem empresa que tem problema e ela não quer encarar o problema, por vezes é a falta de comunicação entre os setores, mas fica todo mundo se fingindo de doido, e a coisa vai acontecendo, e o tempo vai passando, e isso vai comprometendo os resultados organizacionais. Um outro ponto importante é a colaboração, ok? Vejam, os dois lados conversam muito, expõem os fatos, fazem perguntas, estão sempre buscando solução comum que agrade a ambos, aqui é um outro perfil, ok? também tem outra estratégia de negociação, aí é por via da acomodação, muitas vezes uma das partes ela confunde a colaboração com ceder, sacam? e aí é preciso negociar e ceder em alguns pontos, mas a acomodação significa quando uma das partes perdeu razoavelmente por vontade própria, você cede demais para a outra parte, aí você acaba comprometendo os seus próprios interesses, isso pode acontecer, como também uma negociação e a estratégia que ela é da conciliação, é um meio termo em que ambas as partes acabam cedendo pontos, mas de uma certa forma em que as duas não estão tão satisfeitas assim com o resultado final, não foi potencializada a negociação em níveis mais elevados, é meio que o pacto da mediocridade, sacam? essa última aí da conciliação, vamos adiante, e aí tem vários estilos de acordo com alguns autores, tem estilos de negociação que são amigáveis, tem estilos que são restritivos, ardilosos ou confrontador, tem também outros perfis, um perfil de negociação caloroso, mais duro, rígido, com base em números, é, um negociador nato, também tem quem busque construir ligações, seja uma negociação com base em afirmação, persuasão, atração, mas também tem outros tipos como o apoiador, o negociador controlador, analítico e um catalisador, seja, que consegue catalisar recursos ou condições dentro daquela negociação e a gente tem os autores que trabalham esses perfis. Minha gente, o BATNA ou MAPAM, essa aqui é uma estratégia de negociação colaborativa apoiada por sua preparação e pelo manejo ideal do tempo e da informação, sacam? o MAPAM significa a melhor alternativa para um acordo negociado. Com esses parâmetros aqui, eles serão a base de comparação para decidir quando é que se fecha ou quando é que se abre mão de um acordo. É você quem vai definir antes de iniciar a negociação quais são os termos, evitando compromissos que posteriormente você venha a entender que é prejudicial para você ou para sua empresa. Então, aqui ele tem uma preparação antes, você já pisa na negociação sabendo razoavelmente qual é o tempo que você tem, quais são as informações e o que é que você está buscando a partir daí. Ok, minha gente? Lembre-se que aqui essa técnica de negociação ela é dinâmica. Não adianta também definir um mapa para certas negociações e querer repetir ela na próxima porque as variáveis são complexas, elas mudam. Cada variável, cada negociação envolve um número de elementos diferentes e isso muda a estratégia, muda a negociação. Confiar excessivamente em seu poder de persuasão sem se informar corretamente e definir parâmetros pode ser um grande erro. Minha gente, estou olhando para o relógio agora, são 18 horas e 17 minutos. Eu estou encerrando o nosso encontro por aqui. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, a gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.